DJ Igor nos beats, problema é de vocês, resolvam! Tô ligado, aqui um vagabundo, um rapaz, ele falou que eu sou alto, mas com rap eu subo mais Subo mais, mas não é pra eu cair, eu te esculacho e aqui em feira é o meu free O meu free é a pulsante na minha corrente sanguínea, você não se estupa porque você é... Uma coisa, aí, aí, vamos lá, Marta Terceira batalha, olha o que cê fez, é sair do free, cê mandou, foi nas três, mas tá suave Tem conto dos versos que é repetido, mas aqui presta atenção que cê vai, sai oprimido, tá em pauta sim Será que já pega e já salta, cê pode tá lá no topo, qualidade tá em falta Cê tá entendendo, mano, o bagulho que é tipo assim, é certeza e esculacho sem barreira Eu vim aqui, não vim pra alugar, falou em qualidade, quem é você para julgar? Mais um, mais um tentando evoluir, eu tô aqui, então sou eu destruí Cê destruiu, cê quer a destruição, tô te julgando, crítica construtiva, quero sua evolução Cê tá entendendo, né, Gil? Tem que evoluir, porque senão cê não honra o voo MC É meu parceiro, isso é um confronto, eu não quero evoluir você, porque eu não conforto Não conforto gente que não sabe fazer f-rap, eu me perco nessa loucura e no boom bap Se perde sim, com certeza, manda pouco, achando que me ganha, certeza que o mano tá louco Pelo amor de Deus, aqui cê já tá sentindo e me vencer, esse danos não tá conseguindo Terminou, começa, dois gordos na voz, segundo round, DJ Em um atâmbio... Jogando! Aê caraaaai! Vem todo mundo aí, com energia, faz favor ous uh xux Xux você tá entendendo né, irmão, crítica construtiva na sua cara 5 punch e cê a minha construção Só que tiul, esse aqui é o turnuza Engatilhada, minhas palavras já fiquem uma taurus Pode ser ponto trinta, pode ser até ponto cinquenta Tio gordo no mic, é certo que cê não sustenta Eu tô aqui cada vez mais conciso MC e Thanos, te bate com a luva do infinito É meu parceiro, amadores Eu sou o Thanos e você é a merda dos Vingadores Então prossigo, você é ignorante Igual a rota, eu vou te descer o cacete Então eu destruo o seu cerebelo e a tua mente Faz favor esse moleque aqui é a chacota É rota sim, te apresento a rota pra sua derrota Cê tá ligado, né? Se eu a vida que eu te apresento é como fazer improvisação Meu parceiro de mim você ganha Só aprendeu a rota pra a lasanha Então meu parceiro de bobeira Vai sair daqui, vai voltar pra sua bela geladeira Eu ataco a geladeira e se manda sua porcaria Não ataco a sua mente que ela é uma porra de uma mente vazia Cê tá entendendo, né? Tio, aqui eu te desacrato como lasanha Clássico como garfo de gato Cada vez eu canto mais alto e não estou mundo Como o garfo de você é um vagabundo Então meu parceiro mantenha o respeito Eu sou aqui, mas da liberdade eu sou um detento E vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vamos lá Pela ordem O Tônus terminou, então o barulho para o Tônus Barulho para dois gordos Mais zero, dois gordos girados em três, dois, um Dois gordos Dois gordos